Segura! Corre, Rafa! Corre, Rafa! Corre! O lift é bem de cara mesmo Tem que ficar ralão junto pra procurar, né? Não! Lá em Petrópolis Antes decolava Aí o lift era distante Tem que ir pra frente Tem que ir pra frente Tem que ir pra frente E aí você vai afundar ali Passando frente as águas lá Pode tocar, encosta Vai encostar e vai subir A noite sumiu Vem ali Vem, ó... É... Tem que ir pra frente Não ficar mais perto, entendeu? Lembra? A gente vai pegar umas termolas lá, é essas afundadas assim que eu vou ficar com medo, né? A gente vai pegar um termo lá na ponta, aí dali ele não volta mais, você pegar o termo lá na ponta A gente vai pegar um termo lá na ponta, aí tem até um pouso dentro do termo lá na ponta Olha ele tá, já ralando o pouso ali, pegamos um de duplo e o Rogério Direção do sol, faz um fio e turismo, ele tem que seguir o termo lá na ponta Olha ele tá lá no longo da ponta É o seguinte, quando você passar esse bale, esse bale, esse bale aqui, naquela montanha, na cabeça daquela montanha pra outra Você tá naquela cabeça, se você tiver uns 50 metros acima da pista, pode ir que você chegue Pode ir encostar na montanha Quanto tempo? Tá E vai igual não, ou você puxa pra aquele, ou vai pra aquele outro Tem que estar uns 50 metros acima da pista, né? Se tivesse 50 metros acima da pista, pode tirar a pista da pista Ah, já subiu É só ele dar uma enroscadinha ali só Tá subindo Tá subindo Subindo, subindo bem É só ele enroscar ali Eu acho que ele vai fazer isso É que ele tá esperando a segunda bombadinha pra ele Já saiu da sombra da nuvem também? É Aí agora 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 Vamos buscar agora Ah, beleza É fácil ver aqui 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 Se vocês foram lá pro rio, eu falo assim Pô, é fácil voar aqui Hahahaha Isso aqui é uma rampa? Não é Isso aqui é uma rampa? Isso aqui é tudo bem não Então Agora a levantão é essa Tá aí